Uma das principais ideias era não ser somente um estádio de futebol, mas que fosse uma arena, que fosse multiuso, como teve o Paul McCartney. E eu fico muito contente de o Paul McCartney ter dito que foi um dos lugares que ele fez show, que sentiu melhor o espaço, ele ficou super emocionado com o espaço do Paul McCartney. Foi sempre o DNA dos projetos que a gente faz, é que o projeto nasce de dentro para fora, ele nasce de um pensamento onde a estética e a função sempre estão trabalhando em conjunto, fazer um acabamento que fosse externamente, que parecesse um cesto, principalmente porque a gente está no meio de uma série de árvores, num lugar onde a perspectiva também não ajuda muito, porque a gente não tem quase espaço de perspectiva para enxergar o estádio. E aí começou a aparecer as ideias dos acabamentos da estrutura, como é que essa estrutura foi desenvolvida, e o fechamento, principalmente, que é essa trama, que é essa tecelagem quase feita em aço inox, ela teve um cuidado especial, puxa vida, interessante e tal, mas esteticamente ele foi inteirinho desenhado para o segmento áureo, desde a largura das placas, a distância entre as travessas, as perfurações, como é que essas perfurações foram feitas. Então esteticamente, quando você olha isso de fora, você tem uma percepção agradável da proporção. E depois a estrutura também da cobertura, das cinco blocos de escada que fecham, era uma estrutura que inicialmente o desenho da estrutura metálica não estava pronto. E até eu tirei essa cobertura porque achei que a estrutura ficou tão feliz como resposta do desenho. Não tem sentido cobrir uma coisa que está esteticamente, apesar de ser estrutural, muito bonita. Ela se integra ao projeto como um todo. Na parte de conceituação da parte externa, essa malha é realmente a solução em aço inox. Eu fiquei muito contente com o resultado, vi as amostras em tamanhos imensos, porque a gente precisa ter certeza do que está fazendo. Por outro lado, também na parte interna, as cadeiras, a forma como as cadeiras estão distribuídas, e o desenho dessa mancha verde de vários tons de cadeiras, que inclusive às vezes se confunde com a luz do sol e com a claridade, quer dizer, como se o gramado continuasse pela arquibancada. Essa sensação é real, quer dizer, você parece que está dentro do gramado. O aço é mais sustentável, o aço tem praticamente não precisa lavar, ele tem uma vida enorme. A usina que faz o aço inox, faz o aço inox baseado numa energia limpa, que é uma energia de queima natural. Qualquer outro estádio de futebol gasta mais em termos de água e energia. Nós temos uma economia de quase 70% em relação ao baseline de um estádio convencional, porque o reaproveitamento da água para irrigação, principalmente eletricidade, quer dizer, ele tem uma série de soluções respeitando o meio ambiente e respeitando a sustentabilidade. Apesar de ser verde por dentro, mas ele também é um green building, quer dizer, um prédio sustentável que tem um selo verde e essa talvez seja um aspecto importante do projeto. Legenda Adriana Zanotto